Hoje, hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha, doidona, de balinha, doidona, de balinha, doidona, de balinha Tô muito louco de balinha, não entra no meu caminho, se não mulher Vou descendo até o chão, e a rapaziada pira, doidona, de balinha, doidona, de balinha O ôô, tá ormundo, muito louco, de balinha Olá, louco, olá, louco, louco Todo amor do louco, louco Hoje, hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha, doidona De balinha Hoje, 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 hoje Hoje, 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 hoje Eu tô muito louca Eu tô maluquinha, doidona De balinha Doidona, de balinha Vou descendo até o chão E a rapaziada pira Doidona, de balinha Doidona, de balinha Hoje, hoje, hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha, doidona De balinha, doidona De balinha Doidona, de balinha Doidona, de balinha Não entra no meu caminho Se não, mulher Vou descendo até o chão E a rapaziada pira Doidona, de balinha Doidona, de balinha Louco, 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 louco Todo amor do louco Louco, 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 louco Todo amor do louco Oh, tá um mundo, muito louco De balinha Louco, 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 louco Todo amor do louco Hoje, hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha Doidona, de balinha Hoje, 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 hoje Hoje eu tô muito louca Hoje, 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 hoje Hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha Doidona, de balinha Doidona, de balinha Vou descendo até o chão E a rapaziada pira Doidona, de balinha Doidona, de balinha Doidona, de balinha